o Bitcoin faz parte do plano B de qualquer pessoa, né, assim, independente do cara, se ele acredita que realmente vai acontecer alguma coisa mais grave ou não, não interessa o Bitcoin tem que fazer parte do plano do cara então hoje não é o que você não entender hoje, não investir no Legacy você tem um imóvel, você paga IPTU você tem um carro que paga IPVA eu não tenho carro, eu não tenho imóveis eu acredito que você fazer isso, você é um traidor você é comparsa dos crimes que você tá financiando se você acha que sua prefeitura é de vagabundo a culpa é sua se você paga IPTU pare de pagar IPTU, tem súmula garantindo que você não vai ser expulso se for imóvel único por que você vai ter coleção de imóveis em um lugar que imóvel não vale porra nenhuma pare de pagar IPTU pare de pagar IPVA, não tenha carro, tenha um carro isento acabou, a única coisa que você pode fazer isso já é demonstrado isso inclusive explicado num livro existe Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas na hora que você tá em um esquema de exceção, que não tem lei votar, sua opinião, isso não representa merda nenhuma a única coisa que você pode fazer é votar com o pé se picar e desinvestir ou votar com armas só que pra votar com armas tem que estar mais organizado que a outra parte nossa comunidade tá organizada não tem organização a gente não tem organização pra ter pra ter uma like change que preste de brasileiro a gente não tem organização pra os caras entre si fazendo um mecanismo de comunicação seguro imagine porra nós temos nós temos um QI aquele grupo lá do Discord tem tem mais capacidade mental do que o banco central do que o governo porra só que as pessoas não estão organizadas as pessoas não estão financiadas não existe uma organização nem hierarca nem hierarca que bote dinheiro pro cara atingir o potencial dele e nisso a gente vai se fuder se não houver um grau muito maior de organização do que existe hoje em nossa comunidade se não se a gente não tiver meio de comunicação meio de acessar a internet seguro meio de obter informação uma plataforma que não tenha sede no Brasil porra nenhuma que a gente possa confiar porra, bicho a gente tá fudindo Exatamente Luciano não é o caso mas por exemplo você não precisa morar embaixo da ponte existe estímulo do STF no Brasil garantindo que se for um imóvel único da família ele não pode ser expropriado inclusive IPTU você pode ficar mil anos sem pagar IPTU que você não pode ser retirado procure lá lei de como é que chama de bem de família o que é o conselho jurídico de bem de família condomínio você tem que pagar IPTU não e o Andapé hoje tem N soluções eu tava conversando com o Jair tem que pagar 10 anos e aí que isenção há 10 anos porra de IPVA não e assim às vezes é mais interessante financeiramente você não ter o carro não ter esses custos todos e utilizar algum meio de transporte ou comprar um carro isento eu tive um carro isento durante muitos anos comprar o carro e cuidar dele acabou isso são soluções lícitas soluções lícitas não vou falar aqui o que? já sabe quais são o que? sim, sim o cara lá que quebrou o recorde pegou um no milho e meteu 3 milhões de reais de multa aí o cara manda pra foder né o cara faz 20 anos ficou rodando na tora toma limuta multa imunha de multa não é isso? porra lá e devia o que dá ele deve te pegar pegou o cara não ficou ai na hora que ele se toma você toma essa porra desse carro vai toma essa desgraça eu já fiz o dinheiro dele 50 vezes 50 vezes não pagou nada já tava leva o carro então tudo bem o cara que porra só tem um milhão de tanto de reais de multa aqui nesse carro não é isso? toma pode levar pode levar essa porra que merda eu não sabia que condomínio era obrigatório e perdeu o nome o condomínio pode levar a foda e é correto deu certo um condomínio de prédio que dois, três parem de pagar o condomínio colapsa porra se for um condomínio de poucas unidades acabou porra não vai ter luz não vai ter água não vai a mão a porra vira ruína que massa não sabia dessa não também não sabia que tinha essa parte de você ter a possibilidade de ter por ser imóvel único não precisar pagar e súmula disso isso é uma garantia jurídica o Brasil é um estado social ainda vai deixar de ser vai ser uma ditadura totalitária mas ainda é um estado social em todos os impérios da humanidade todos os grandes impérios da humanidade eram baseados em imposto sobre imóvel é o único bem que você não consegue alidir você não consegue fugir porque o imóvel não é seu o imóvel a titularidade do imóvel vem do estado a propriedade no direito natural são quatro coisas certo defender o uso inclusive o uso campeão é natural ele não vem da lei ele vem da natureza ele tem o uso fundamenta a propriedade a delimitação eu escrever meu nome botar minha placa a Espanha botar a bandeira a delimitação a defesa se uma coisa é minha eu defendo se eu deixar outra pessoa usar não sei o que invadir não vai deixar de ser meu não é isso e a decisão legítima hoje hoje se você pagou IPTU você não está defendendo você está pagando aluguel alguém você não é dono então o dono vai dar o estado se você paga para estar em um lugar você é alocatário você não é alocador você é o cara que está é proprietário mais não é mais proprietário do negócio você já é alocador e cara tirando o bitcoin porque o bitcoin eu vejo como uma propriedade real da pessoa basicamente se for o bitcoin com as 24 palavras no cofre igual a Glydson não chega a polícia federal e toma 500 bitcoin como toma de Glydson o bitcoin real propriedade privada absoluta o bitcoin criptografado com passphrase que não está escrito em lugar nenhum não está na internet está na sua cabeça e está na cabeça de duas, três pessoas de sua confiança que não tem acesso às palavras vão ter se você morrer aí a polícia estoura sua casa o vagabundo estoura sua casa o caralho te torturam e se você disser olha meu irmão pode me matar que você não vai pegar um centavo o cara lhe mata e a porra vai pro fundo do mar com você exatamente exatamente é a nossa propriedade real dos tempos de hoje ô Renatão estamos chegando nas retas finais aqui cara quero te agradecer demais por esse papo nosso hoje honra doutor foi muito massa isso eu acho que o pessoal curtiu pra caramba está batendo nosso recorde de audiência vai ter mais gente assistindo isso daqui a 30 anos do que agora no podcast lá do como é o nome do menino do 21 milhões é um gorilo tem mais gente lendo o Madison Jays The Federalist Papers do que na época que eles foram escritos que pouquíssima gente era alfabetizada na época da Constituição Americana se estuda hoje o que os caras que fizeram a Constituição qual era a intenção deles pra você entender a função da norma as pessoas vão estudar os pais fundadores do Bitcoin quando vier daqui a 50 30, 100 anos vai ter mais gente assistindo isso e discutindo quais eram os argumentos da galera que começou na época não sei o que como é que ia ser vai ter mais gente vendo isso daqui a 50 anos do que agora tem coisas que a gente fala que a gente lê e livros e livros aqui como o Bitcoin o Renatão falou que já encontra aqui tudo que é lugar procurem que vocês vão achar mercado livre morra extra é como é que chama tem o digital se você botar aí pdf na internet que você encontra até mercado livre os caras estão imprimindo vendendo de 50 conto mais barato que na gráfica só não ser a qualidade do negócio né que saco né mano mas cara esse tipo de coisa esse tipo de informação eu acho que ele acaba tendo valor porque assim ele não é datada são coisas que você pode manter são obras enfim o nosso papo e aquilo que a gente estava batendo papo ele tem duração cara sem prazo porque as pessoas daqui a muito tempo vão poder sugar a informação daqui cara e vão querer entender como que a gente pensava nesse momento muito melhor do que qualquer outra coisa né porque aquilo que você falou eu não sei o que vai ser das próximas gerações se a educação vai melhorar se vão piorar se vão ser mais bunda moles ou se vão ser mais se vão ser mais pau na mesa não sei mas se depender dessa dessa geração agora próxima eu não sei mas a questão é que a informação está aí e a gente vai as pessoas vão poder ter acesso diretamente né o orientador de Obama o cara que botou Obama pra ser prostituto pra ser teacher assistant lá em Chicago é Cassius Sunstein o nome do cara ele é um grande intelectual um vagabundo comunista mas é um cara um comunista com QI pra caralho ele fez uma previsão desde 80, 90 que se cumpriu antigamente há 20, 30 anos atrás todo mundo assistia o mesmo programa na televisão as pessoas comiam a mesma comida agora cada um consome o que quiser se eu quiser na minha casa só ouvi bitconeiro eu sou ouço bitconeiro se eu quiser só me relacionar com o extremista islâmico eu só me relaciono com o extremista islâmico as pessoas no futuro vão ser mais diversas em bolhas do que você possa imaginar antigamente tinha muito vegetariano agora tem 10 vezes mais vegano o cara foi pro extremo antigamente tinha churrasqueiro agora tem carnívoro o cara que não come vegetais né isso cada vez vai ter bolhas e a elite vai ser sempre 80, 20 pareto meu irmão a alta nobreza não vai ser coisa de massa não a questão é que as pessoas vão se curvar elas precisam se curvar a nobreza porque eles sabem que a nobreza pode botar sua cabeça a prêmio ninguém tem muita coragem aquilo que eu estava falando ninguém tem muita coragem de enfrentar na cadeia tem muita coragem vai lá um travesti da cadeia tem uma palavra que o Bolsonaro e o pedófilo lá vai na cadeia mentir o travesti da cadeia lá não tem palavra vai lá vai falar uma coisa e fazer outra existe honra existe coragem mas em um outro nível de pessoas que tipo assim já estão fora do sistema que já entenderam que não existe legalidade que já estão marginalizados é isso o grande problema da classe média do boomer o cara não investe em bitcoin na maioria das vezes tem um livro um artigo excepcional porque os iups vão ser os últimos a aceitar gente de alto QI vai perder tudo vai virar mendigo porque o bitcoin é um buraco negro intelectual e moral você tem que ter um certo nível moral e um certo nível intelectual para ser sugado você pode ser muito inteligente e ser muito educacionista e ser muito positivista e acreditar que esse estado de exceção tem a legalidade você vai até o fim acreditar nessa desgraça você vai ter CDI você vai ter FI você vai acreditar em bolsa você vai acreditar que a inflação é 5% e não 30, 40% ao ano não é isso? claro imagina caceta não a gente tem que estar preparado para um monte de mudanças que devem acontecer e espero que muitas delas aconteçam que a gente consiga abrir a cabeça dessa galera pelo amor de Deus o pessoal está muito falando aqui de como vocês vão como que a gente vai seguir daqui para frente com relação a família bastante gente com relação a vacinação opa isso aqui é do livro né o canal L de Liberdade está transformando teu livro em audiobook já tem vários capítulos lá a introdução tudo está editado lá maravilhoso inclusive a menina não sei o nome da mulher lá rapaz ela fala alemão fala pronuncia foi o nome canônico corretamente rapaz é impressionante a narração é muito top rapaz baby Yoda botou para fuder fala alemão bem fala francês fala latim aí você bota lá no negócio acertinho do jeito que é para falar o negócio lá no Google do negócio na sonética rapaz tipo assim foi um negócio além de qualquer expectativa porra cara então fica aí acho que os primeiros capítulos estão fica aí a dica do pessoal está no canal L de Liberdade ela está no canal tratativamente isso cara o Diego a galera curtiu mesmo eu estou mesmo cara o Renatão dá um nó na cabeça da gente opa não é esse aqui é esse aqui a gente fica pensando em coisa que não é aqui ó eu não vou